Bom gente, agora encontrei aqui o Anderson Targino, que é mais conhecido como psicopata, notoriamente fera no 61, mas agora vai lutar o próximo evento, que vai ser o espetáculo, dia 14? Dia 14 de maio vai ser o espetáculo MMA lá em Santa Cruz. Mas você vai lutar de 66? Vou lutar de 66, né? Explica isso aí. Vou fazer uma luta especial aí com o Marcos Boma, que é um dos professores de jiu-jitsu lá da Tinogueira, e tá essa guerra aí pra rolar. E como é que você tá se sentindo fazendo o inverso, você não tá precisando perder peso, como é que é exatamente isso? Não é que eu não esteja precisando perder, eu já perdi já, mas é menos, né? Normalmente eu tempo 15 quilos, agora eu tenho que perder só 10 quilos, e tô perto já de bater, tá sendo bem trabalhado aí. E aí você tá, o que que exatamente você tá aprimorando mais aqui? É mais o wrestling, é mais a trocação, é mais o jiu-jitsu, é mais o boxe? O que que você, o que você diria assim, que você tem que fazer um ajuste um pouco mais fino? Ah, é que a gente trabalha tudo, né? O Mestre Miguel não deixa a gente trabalhar só uma coisa, só o MyTai, o só o boxe, o só jiu-jitsu, ele faz a gente trabalhar em tudo, né? E aí nós estamos evoluindo cada vez mais, assim, o que a gente acha que é fraco, ele procura fortalecer ainda mais. Então, é, repetindo aí, o evento é no próximo dia 14... Dia 14 de maio, lá em Santa Cruz, na Cadeuco de Santa Cruz. Você vai lutar a categoria meia-meia. De meia-meia. De meia-meia. Deixa eu te perguntar uma coisa, psicopata, que eu pergunto o que eu tô fazendo pra todo mundo, que você é da mesma equipe do Toninho Fúria. Você deve ter visto a luta, você viveu aqui, ajudou a treinar, enfim, todos vocês. Qual a sua opinião sobre aquele... Vamos dizer, a derrota do Toninho Fúria pro Primo, pro norte-americano. Fiquei muito triste, quem viu a luta sabe que ele ganhou. Pra mim, ele ganhou os três rounds. Eu também achei. Ele foi a passeio, passeou lá, brincou com o cara praticamente. O forte do cara que ia botar pro chão, o cara não arrumou nada, né? E, infelizmente, quando a gente deixa na mão dos juízes, né, pode vir de tudo. Normalmente, quando eu morro, ele também, ele é fera, ele entra pra decidir, é matar ou morrer. Mas quando deixa aí pra mão dos juízes, é decepção, só deu certo. E você também, então, é adepto do estilo de partir pra cima, né? Sim, sim. Ou seja, não tem conversa aqui nada. É, sim, não tem conversa. Eu vou pra decidir, pra mim, é matar ou morrer, nocautear ou finalizar. Eu não deixo de jeito nenhum chegar na mão dos juízes. Justamente pra evitar o que aconteceu com o nosso amigo. É, porque aí não tem jeito, né? Não tem jeito. E as suas expectativas? Agora você tá numa, agora não, já há um bom tempo numa equipe de ponta aí, que já manda atletas pro Norte, manda atletas pro Jungle, enfim, vários outros eventos. A expectativa aí, o que você espera aí, a nível de, nesse ano de 2016, o que você espera alcançar? Ah, se puder um evento internacional, que eu sou um dos dois atletas, né? Dar um futuro melhor pra minha família. E é aquilo, eu vou bater em todo mundo aqui no Brasil da minha categoria. Até eles serem obrigados já me expulsar lá pra fora. Não tem jeito. Então você que é do 66 ou 61, fica preparado que eu vou atrás. Meu apelido não é anjo, é psicopata. Então fica ligado aí. Psicopata, é uma honra conversar com você, apesar de você, como eu falo pra todo mundo, boa sorte. Mas na verdade, técnica, preparo você já tem. E queria que você, antes da gente encerrar aí, convidar seus fãs, enfim, pessoal tudo aí pra assistir. Então, galera, todo mundo aí que curte o nosso trabalho, né? Não vai ser só eu que vou estar lutando no dia 14, tá? Toda a equipe, então somos quatro atletas, incluindo o meu irmão, Sete Vires. Então quem torce, quem me segue, está agindo o Brothers, tá? Dia 14 de Maio, estamos aí fazendo aquele show pra cima deles. Bom, gente, contra...